Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Bruno Magalhães pergunta. Na última aula você disse que o que chamamos de realidade é na verdade um complexo de possibilidades abertas. E disse, por exemplo, que o nosso corpo físico é apenas um dado dessa realidade. Segundo compreendi, vamos nos abrindo gradativamente a esse mundo das possibilidades, que, por sua vez, tem muito pouco a ver com o corpo físico. Entretanto, em uma aula do curso de Teoria do Estado em Curitiba, você nos ensinou que muitas deficiências de aprendizagem se explicam por uma incapacidade de articulação do próprio corpo físico. Peraí. E menciona, por exemplo, a aprendizagem de língua estrangeira, certas capacidades de abstração matemática, o caso do ator que só consegue sentir... Epa, não estou entendendo a sua pergunta. Pergunta. É possível que não consigamos expressar nossas experiências da realidade para nós mesmos e para os outros, porque não desenvolvemos suficientemente aspectos de articulação, se não do nosso próprio corpo físico? Bom, isso certamente é possível. Por exemplo, quando você aprende línguas estrangeiras, você vai ver que diferentes línguas fazem vibrar diferentes partes do seu crânio. Por exemplo, no Brasil, nós não vemos muitos lábios. O português do Brasil morre com muitos lábios. Não é isso? Quando se aprende inglês, o inglês fala entre dentes. É como se fosse linguagem de ventrílogo. Quer dizer, quanto menos mover os lábios, melhor. Senão você não acerta a pronúncia. Às vezes, a inabilidade de você passar de uma coisa dessa para outra não só torna a sua pronúncia deficiente, mas impede que você capte o som. Às vezes, é por isso que crianças aprendem línguas com mais facilidade. Elas têm mais facilidade de disponibilidade para imitar corporalmente os gestos dos outros, que a gente, depois de adulto, não tem mais. Então, você não consegue, mesmo que você treine, a sua pronúncia não vai ficar boa. Mas, a sua audição pode ficar boa. A sua compreensão das nuances pode ficar boa, ainda que você não consiga imitar. Você verá, por exemplo, quando você fala italiano, você vibra o céu da boca. E aí começa a aparecer uma série de analogias absolutamente extraordinárias. Você vê que essas cúpulas de igreja que apareceram na Renascença, essas abóbadas, são características da arte italiana. Antes faziam do bótico, faziam as igrejas verticais e o italiano começa a fazer aquelas abóbadas onde tudo ressoa formidavelmente. Eu digo, olha, a língua deles é assim. Então, o imaginário espacial deles também é assim. Você vê, a pronúncia do inglês, eu acabei de dizer que é entre dentes, movendo pouco os lábios. Ora, você faz isso quando você não quer que a sua emoção passe para fora. Quer dizer, tem a emoção aqui e tem a expressão verbal que é a emoção atenuada. O que eles chamam de understatement. Ou seja, você fala menos do que você está sentindo ou pensando. Propositadamente. Por exemplo, você está lendo uma coisa e você vê que é uma besteira completa. Você fala, bom, isso aí não está muito certo. Quem ouviu o ouvinte, se ele está acostumado, ele já sabe que está querendo dizer que é uma besteira completa. Então, eu, no começo, sobretudo, tenho muita dificuldade para me adaptar para isso, porque no português é o contrário. O português é hiperbólico. Você até exagera. Então, você vê que tem muitos traços, vamos dizer, psicológicos, existenciais, que estão ligados a essa coisa, vamos dizer, a uma certa maneira de expressão corporal, típica de certos povos, lugares, culturas, etc, etc. Isso é uma coisa muito bonita de você estudar e observar. Observando isto, uma vez eu pude fazer um experimento com alunos meus em São Paulo. eu lia para eles poesia numa língua que eles não conheciam absolutamente e, pelas analogias sugeridas pelo som, eles acabavam entendendo. Eu lembro que eu li para eles a poesia do Josué Carducci, chama Il Bove, o boi. Então, eles não sabiam nem que boi é boi, mas foi, 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 eles entenderam quase o poema inteiro. Você não está falando aqui que o Américo Pereira está traduzindo as obras completas do Avelho em Portugal e ele está procurando a editora para publicar a coleção no Brasil. Então, eu também quero anunciar para vocês, aproveitando o seguinte, o Seminário de Filosofia vai publicar alguns livros que sejam utilizados por nós aqui. Então, nós vamos lançar o livro na seguinte base. o livro será vendido com um preço para vocês e com outro preço para o público em geral, preço maior para o público em geral. E será vendido mediante assinatura, quer dizer, nós lançamos a assinatura do livro e dois ou três meses depois entregamos o livro. Está certo? Então, alguns livros do Louis LaVelle são absolutamente indispensáveis, então, nós certamente somos fortes candidatos a nos tornar editores desse trabalho do Américo Pereira. eu creio que dentro de um mês, mais ou menos, nós vamos anunciar para vocês formalmente como isso vai funcionar, porque tem muitos livros que são inacessíveis, são difíceis você encontrar, e que nem em português não tem mesmo. E nós gostaríamos de ir formando um pouco dessa bibliografia filosófica em português, pelo menos para vocês. então, agora, Bruno, é o seguinte, eu não disse que a realidade é um complexo de possibilidades, mas um complexo de latências, isso é importante. O que eu chamo de latência? exatamente o que está presente e que você sabe que está presente sem que você o perceba através dos cinco sentidos. Como, por exemplo, você saber que o corpo de uma pessoa que está presente é um corpo vivo. Isso não é uma conclusão que você tira. não é que ah, eu sei que está vivo porque se mexe. Não é assim. Se você fosse saber essas coisas por conclusão, você teria que ficar pensando em milhões de detalhes o tempo todo. Isso seria impossível. Então, existe a percepção de latência. O que você percebe é menos, vamos dizer, a presença física do que aquela latência. Ou seja, o que aquele ente, aquele corpo ou aquela presença pode fazer. Você não o percebe só como forma física estática. É um exemplo que eu acho que já dei nesse curso mesmo. Você está vindo por uma rua e tem ali um cachorro deitado. Você sabe que aquele cachorro pode levantar o rabo, pode abanar o rabo para você, pode latir para você, pode te atacar ou pode ficar com medo de você. Você sabe tudo isso imediatamente. Agora, você sabe que ele não vai sair voando. Por quê? Se você achasse que ele ia sair voando, você não saberia como é o cachorro. Então, isso quer dizer que você tem a percepção imediata do conjunto de latências. A latência não é só uma possibilidade. A latência, vamos dizer, é uma força que já está praticamente, quase se manifestando. E isso aí você percebe, essa latência, você percebe em tudo. por exemplo, o conjunto de utensílios que tem na sua sala. Você sabe para que serve cada um. Você sabe que tem ali o abridor de lata, ele não serve para você escovar os dentes. Não é isso? Em suma, com os seres animados ou inanimados, você sabe a latência deles. Ou seja, o que eles podem fazer e o que se pode fazer com eles. então você percebe tudo isso condensado na presença física ou condensado numa presença que também é latente. Por exemplo, o dos objetos que originam esses sons distantes no exercício do Narciso e Rava. Então, não é bem possibilidades. Por isso que eu escolhi a palavra latência. O latente é o contrário do patente. Quer dizer, o patente é o que está óbvio. Então, quando está patente, ela está latente. Mas latente não é uma mera possibilidade. Os escolares distinguiam entre o que é a potência, ato primeiro e ato segundo. Então, por exemplo, toda mulher em potência tem a capacidade de ser mãe. Se ela já está grávida, ela está em ato primeiro. Depois que o filho nasceu é o ato segundo. Quer dizer, aí já é mãe definitivamente. Diga. Parou quando? parece que houve um problema técnico aqui. Vamos voltar. já voltou? Eles entendem a mensagem? Não sei. Acho que não. Então, eu queria saber, dá para saber onde eu parei? Não dá, né? Paulo, ele não é um conjunto de possibilidades. Então, muito bem. O que eu... Bruno Magalhães disse, você disse que o que chamamos de realidade na verdade é um complexo de possibilidades abertas. Não disse isso, eu disse um complexo de latências. E latência não é mera possibilidade. Latência é um poder que já está a ponto de se manifestar. É só por trás, você tem, vamos dizer, a percepção da presença, você tem por trás dela a percepção da latência, e por trás dela você tem aí sim a conjeturação das possibilidades em aberto. Possibilidades não podem ser percebidas, mas latências podem. Está compreendendo? Então, as possibilidades só serão percebidas por construção mental, por lógica ou por imaginação. Mas as latências não, as latências são percebidas como coisa imediata. Quer dizer que a ação na qual o ente, o objeto percebido, parou de novo? Qual é? Está rolando? Está rolando? Então, muito bem, a latência não é a mera possibilidade, mas é um poder, é a ação na qual o ser, o objeto envolvido, já está envolvido de maneira iminente. se você não percebe a latência, você não entende a situação. Se a nossa percepção fosse apenas a de formas sensíveis, estáticas, nós não entenderíamos, nós não entendíamos nada do que está acontecendo. Você nem saberia onde está. Entendeu? porque se esse, vamos dizer, tudo aquilo que está para além do, do, é, perceptível pelos cinco sentidos fosse conjeturação, você teria que viver num mundo de pensamentos, não num mundo de percepções. Isso seria impossível na prática. Está compreendendo? Então, por exemplo, se eu digo alguma coisa e eu sei que a pessoa está compreendendo em mais ou em menos, eu sei que ela está voltada para a compreensão, que ela está praticamente já compreendendo o que eu vou dizer em seguida. Está antecipando aquilo, está esperando aquilo. Está entendendo? a não ser que o que eu estou falando seja uma coisa muito chata e ela está querendo ir embora. Se você não percebe essa reação latente das pessoas ao que você está dizendo ou fazendo, você não entende a situação. É o que acontece em certos quadros patológicos, a chamada despersonalização epilética. O indivíduo deixa de perceber uma parte da latência, ele fica completamente desorientado. então vamos lá. Ah, sim, os discoláticos então distinguem entre potência, ato primeiro e ato segundo. Potência é assim, toda mulher tem capacidade de ser mãe. Quando ela engravidou, ela já é quase mãe. Depois que o filho nasceu, ela já é mãe. Está entendendo? Então, a segunda fase é que é a latência. Está entendendo? Quer dizer, uma mulher que está grávida, ela não tem apenas a capacidade de ser mãe, tanto quanto uma outra que não está grávida, que nunca ficou grávida. Essa capacidade já está presente, já está em ação. é que ela não tem a capacidade de ser mãe, talvez com a minha mulher ela não tem nem ela não tem nem a mulher que está que ser mãe, que ser mãe, mas tem que ser mãe, não tem nem que ser mãe, que você tem que a mulher não tem que ser mãe. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto